O que na vida ninguém fez, você fez em menos de três Qual é a cidade, Léo Santana? Qual é a cidade que amanhã você vai estar em Minas Gerais? Qual é? Qual é? Qual é? Já, já, no próximo post Olha que eu venho, doido mesmo, venho, 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 venho Olha aí, minha perna fica linda, olha aí, minha caçudulinha Olha aí, olha aí, olha aí, fica esquindo todo E bom dia pro povo aqui, bom dia meu povo Eu sou gostosão, todas as mulheres me querem Porque eu sou o gigante mais lindo desse mundo, né papai? Né papai? Diga aí, é, sou eu mesmo, gente, eu mesmo aqui, ó O bonitão das paradas Vem cá, olha lá com o povo aqui, né? Um babano cheio de fila, olha aí, né? Eita só Vem cá, isso é o que é felicidade? Isso é felicidade? Isso, doido, vem cá, vem cá, vem assim, ai, 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 ai Olha o doido aqui, olha, cara doido, olha o doido, eita, olha o doido Olha, 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 olha o doido, ai, 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 ai Fala família, agora sim vai a agenda do final de semana Eu tinha colocado Tinha falado Mais cedo que ia falar sobre o show do final de semana E acabei me passando com os assuntos aqui Próximo posto da agenda do FDS Agora Tinha falado Vem aqui Dá um grau Patrocínio do talento Ainda ganha um presente Papai da Dr. Beard Tamo junto meu parça Quer vir dar um talento Já sei onde é que é Vem aqui Entra feio e sai bonito Vem aqui Dá um grau Patrocínio do talento Ainda ganha um presente Papai da Dr. Beard Tamo junto meu parça Quer vir dar um talento Já sei onde é que é Vem aqui Entra feio e sai bonito Alô povo de Uberaba Minas Gerais Interfolia Amanhã é nós E de nada De ninguém Espero por todos vocês Pra gente fazer uma grande festa Amanhã no Interfolia Uberaba Minas Gerais E sábado Estaremos em Juiz de Fora E domingo Domingo tem Dobradinha Campeã Tem Samba Piatã Aqui em Salvador E depois Feira de Santana Ou melhor dizendo É exatamente isso aí mesmo Na ordem Salvador Samba Piatã E depois Feira de Santana Pagodinha